A receita de hoje vai ser aquele bolo econômico delicioso, gente, um bolo de milho na boca do fogão. Quem não tem forno não vai deixar de comer o seu bolo, gente. Olha só que coisa deliciosa e vamos logo lá aprender a fazer essa delícia. Então nós vamos começar aqui, gente, com uma lata de milho, só que a gente vai usar essa lata para medir os ingredientes. Então coloquei aqui uma lata de flocão de milho e o milho dessa latinha eu reservei aqui que já já a gente vai usar. Então adicionei aqui uma lata de flocão de milho e vou adicionar soro do leite. Aqui em casa a gente não consome, a gente não tem o costume de consumir leite. Então nós vamos usar o soro, mas se você consumir leite, vocês podem usar o leite normal. E 50 gramas de coco ralado. Primeiro esse processo, gente, é para a gente hidratar a nossa massa do cuscuz. Assim o nosso bolo vai ficar ainda mais gostoso. E também a gente pode hidratar o coco, que também fica aí uma delícia. Se passaram 10 minutinhos, chegou nesse ponto aqui, ó, bem hidratado, nós vamos passar para o próximo passo, gente. Agora nós vamos no nosso liquidificador adicionar dois ovos inteiros. Vamos adicionar, gente, ó, é uma lata de açúcar, mas só que eu coloquei um pouquinho menos para não ficar muito doce. Mas se você quiser pode adicionar uma lata. E um pouquinho de óleo, viu, gente? Eu não uso meia xícara, uma xícara de óleo de jeito nenhum. Um pouquinho de óleo desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. E vamos adicionar o milho. Esses são os ingredientes que nós vamos bater primeiro, antes de adicionar o nosso flocão de milho, que já está super hidratadinho. Gente, essa receita, ela é bem simples de fazer, vocês viram que não tem segredo, não tem farinha de trigo, não tem leite. É uma receita simples e fácil, muito econômica, que dá para você também vender e ganhar um dinheirinho aí bem legal. E agora, né, vamos adicionar o nosso cuscuz, a massa do nosso flocão de milho, que está hidratadinho junto com o coco. E agora, vamos liquidificar. A gente pega o leite, quando a gente compra o leite, a gente gosta de fazer requeijão, gosta de fazer ricota, e a gente separa, né, o soro que fica quando a gente talha o leite. Então, esse soro que eu utilizei aqui para hidratar o flocão, você pode fazer bolo, como eu estou fazendo, você pode fazer vitamina, você pode fazer sucos, entendeu? Tudo com esse soro é muito nutriente, gente. Se vocês pesquisarem os nutrientes que tem no soro do leite, vocês vão ficar aí, vão cair para trás. Eu adicionei uma colher de sopa de fermento para bolo, tá? Uma colher. Aqui eu tenho uma forma de número 20, ela está untada com manteiga e pulvilhei açúcar. Eu gosto de usar sempre o açúcar demerara. Eu vou tampar aqui, vocês viram que essa tampa é maior do que a forma. E é um teste que eu vou fazer, gente, porque eu sempre gosto de fazer com a tampa que verde bem a forma, mas eu acabei jogando fora umas tampas aqui, e foi a tampa que eu usava para fazer o bolo. Então, nós vamos ver como vai ficar, né? Vamos colocar aqui uma greve em cima da outra, fogo bem baixinho, tá, gente? Vamos deixar de 25 a 30 minutinhos. E o resultado, olha, coisa linda. Então, eu aprendi aqui, gente, que a forma do bolo não precisa ter uma tampa que verde. Não, é só colocar uma que tampe mesmo. Vamos deixar esfriar. O meu já esfriou. Se passarem esse tempo, gente, o meu ficou 25 a quase 30. Aí vocês deixam esfriar o bolo de milho. E não precisa ficar aquele bolo seco, seco. Colocou a faca, saiu meio molhadinho assim, que vê que não é cru. Aí vocês podem já desligar e deixar esfriar. Então, vamos desenformar. Claro, opa, o meu quase cai. Calma aí, gente, que é o que a gente faz ao vivo. Olha isso. Gente, não esqueça de deixar aquele like aí para a gente, tá bom? Não esqueça. E se vocês não conhecerem o canal A Arte dos Irmãos, já sabe, já clica aí, se inscrevendo no nosso canal, deixando nos seus comentários também e dizendo que tipo de receita vocês querem ver aqui na boca do fogão. E o legal, gente, que dá para fazer vários tipos de bolo na boca do fogão. Não precisa de forno. Gente, isso aqui não é queimado, tá? Como eu coloquei açúcar, é normal ele ficar assim mais pretinho. Porque a gente sabe que o açúcar, ele dora logo, né? Mas se vocês não quiserem colocar o açúcar, vocês podem colocar o próprio flocão de milho com a manteiga, tá certo? Olha como ficou, gente. Sensacional. Ficou um bolo muito bom. Um bolo delicioso. E o legal de tudo é que a gente economiza muito, muito gás mesmo. E é um bolo gostoso para quem gosta de cafezinho, para quem gosta de um chazinho. É um bolo que acompanha aí, gente. Muito top. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos divulgar. Vamos compartilhar essa delícia.